Ela foi o principal meio de transporte dos italianos depois da Segunda Guerra Mundial. Foi projetada por um engenheiro aeronáutico e virou símbolo da cultura mod na Inglaterra nos anos 60. Hoje é objeto de desejo dos mais nostálgicos, como eu. Estamos falando da Vespa. Duas rodas na Gomes Garage. Sembra una Vespa. Foi assim que Enrico Piaggio reagiu quando viu o projeto apresentado por Corradino Dascanio para uma motoneta, uma pequena moto que seria fabricada pela Piaggio depois da Segunda Guerra Mundial. A Piaggio é uma empresa do século XIX, uma fábrica que trabalhava principalmente na área aeronáutica. E quando acabou a guerra, com a fábrica totalmente dizimada e a Itália e muitos países europeus precisando de veículos de transporte baratos e que também pudessem ser dirigidos não só por homens como por mulheres, Piaggio, Enrico Piaggio, filho do fundador, resolveu criar esta motoneta. Na verdade, ela não era exatamente assim. E Corradino Ascanio, quando a desenvolveu, apresentou um projeto parecido com o que ele tinha apresentado para a Inocente. Inocente viria a ser a fabricante das Lambretas, que a gente vai mostrar um dia aqui no canal também, porque temos uma na coleção. E saiu esta coisinha aqui, que quando Enrico Piaggio viu, identificou ou associou exatamente com a imagem de uma Vespa, a abelha, ela mesma. Não só pelo formato, como também pelo barulho do motorzinho. A primeira Vespa, a Vespa 98, foi apresentada em abril de 1946 e fazia o barulhinho da abelha com seu motorzinho dois tempos de 98 centímetros cúbicos de cilindrada. Nascia a Vespa. Olha, e ainda bem que Enrico Piaggio resolveu apelidar a sua criação de Vespa, né? Porque o primeiro apelido do protótipo de 1944, que foi feito por dois engenheiros da Piaggio, era Paperino. Paperino é o nome que se dá ao Pato Donald, na Itália. Não gostou. Era o MP5, AMP5, na verdade. Moto Piaggio, número 5, era um protótipo. E aí ele chamou o engenheiro Dascanio, que vinha de um trabalho, inclusive, com o exército e com a força aérea italiana, depois da guerra, e odiava a motocicleta, ele chamou o Dascanio para desenvolver o protótipo que foi apresentado em 1944. O Dascanio foi genial. Primeiro, ele criou isso aqui, o escudo, que protege as pernas de quem está dirigindo, de quem está pilotando, inclusive das mulheres. E outra coisa que foi muito interessante, muito importante na sua criação, foi deslocar o motor para o lado direito da moto, já acoplado à roda. Isso faz com que essa moto não precise ter correia ou corrente de transmissão. E do outro lado, ele colocou o quê? Um estepe. Porque as estradas na Itália, na década de 40, depois da Segunda Guerra, eram uma tragédia, evidentemente. O país estava totalmente arrebentado. Então, o que era mais comum em qualquer veículo, era furar o pneu. E o estepe veio para cá, equilibrando, de uma certa forma, o peso da Vespa. De um lado, o motor, sem corrente de transmissão. Do outro lado, o estepe. Foram as primeiras pequenas ideias geniais de Corradino Dascanio, que viria a ficar muito conhecido no futuro, por projetar o primeiro helicóptero de produção em linha, na Augusta. E ele morreu em 1981, até o fim, magoado, irritado, porque as pessoas só lembravam dele, por causa da criação da Vespa. E nem falavam dos helicópteros. É visível a preocupação da Vespa, do desenho da Vespa, com a aerodinâmica, né? Está na cara que saiu das pranchetas de origem pelo aeronáutico. No dia 23 de abril de 1946, quando foi requisitada a patente em Florença pela Piaggio desse veículo, a descrição da patente indicava que era uma motocicleta que tinha escudo de andeiro, para proteger as pernas do piloto, e também um invólucro, cobrindo a parte mecânica das laterais. Como a gente já falou, motor de um lado e step do outro. Uma das exigências do enredo de ágil era que fosse feito um veículo para transporte de massa, barato, e que pudesse não só ser dirigido por homens e mulheres, como também evitar que essas pessoas se sujassem quando estivessem dirigindo. Daí o escudo e daí cobrir todas as partes mecânicas. Foi um sucesso ganado. Em 1947, 2.500 Vespas foram vendidas. Esse número passou para 10.048, 20.049, 60.000 em 1950, 100.000 em 1952. Na década de 80, a Vespa já totalizava mais de 10 milhões de unidades montadas no mundo inteiro. Com fábricas não só na Itália, como outras licenciadas em países como Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Índia e também no Brasil. O sucesso no Brasil foi tão grande que em 1958, uma empresa chamada Panauto começou a montar, sob licença da Piádio, as Vespas no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz. Isso durou até 1964. E depois de um certo hiato de 10 anos, inclusive que coincide com o sucesso da Lambreta no Brasil, em 1974 foi montada uma fábrica na Zona Franca de Manaus, chamada Barra Forte, que voltou a fabricar as Vespas. A Piádio só iria entrar no negócio para valer em 1983, finalzinho de 83, se associando a própria Barra Forte, a Calói, fabricante de bicicletas, para a montagem da Moto Vespa, lá mesmo em Manaus, e de lá começaram a sair estas daqui. Exatamente esse modelinho aqui, que é 1986, a PX200, 200 centímetros cúbicos de cilindrada. Olha, foi um sucesso danado. Tanto que em 1986, que é o ano desta aqui, a Vespa foi a vice-líder do mercado brasileiro de motocicletas, brigando ali com a Yamaha e só perdendo para a Honda. Mas, incrivelmente, depois de 3, 4 anos, em 1990, o negócio começou a ir para o vinagre. Começou a cair e, no fim das contas, a Vespa voou do Brasil. Detalhezinhos agora da nossa PX200. Começando pelo painelzinho. Aqui a gente tem um voltímetro. Aqui o marcador de combustível. As luzes espias da seta, de quando está faltando gasolina. Do farol alto, o velocímetro e o odômetro, mais nada. No guidão, os comandos que quase toda motocicleta tem, mais ou menos parecidos, né? Aqui o pisca-pisca, ou seta, como vocês preferirem. Aqui para dar farol alto. Aqui os controles do farol da Vespa. A buzininha. E aqui a partida elétrica. Essa daqui é uma Vespa com partida elétrica, como indica esta letra E aqui. L-Start, que chamava esse sistema de partida elétrica da Vespa, fabricada na Zona Franca de Manaus. E que, para mim, é uma das coisas mais importantes numa scooter, porque eu detesto, detesto dar a partida no pedal. Ela tem o pedal aqui desse lado, né, Laiane? Você conhece muito bem. Está aqui o pedal de partida. É um negócio horroroso para mim, porque eu não gosto realmente de dar partida em motocicleta, nem o monopedal. E por isso que eu acabei comprando essa com partida elétrica, né? A PX200E. A concepção mecânica de uma scooter como essa é bastante simples, graças à genialidade de quem idealizou esse tipo de veículo. Algumas das coisas muito legais que a gente sempre chama atenção na simplicidade. Nossa, como ela está suja! Bom, aqui é o tanque de gasolina. Deixa eu abrir aqui para vocês verem que tem gasolina. É o tanque de gasolina e aqui é o tanque de óleo, porque essa moto tem um motor dois tempos, né? Mas ela tem o misturador que a gente coloca aqui. O que tem de genial nisso aqui, de fantástico? Bom, nada de tão espetacular assim, mas você não precisa... E isso economiza quando você vai fabricar qualquer coisa. Você não precisa de nada para travar esse tanque aqui. Você não precisa de nenhum sistema de chave, de miolo e tudo mais. Mas por quê? Porque ele fica embaixo do banco e você tranca o banco. Então você usa apenas um sistema e não dois, né? As linhas retas dessa Vespa são muito dos anos 80. Retas que eu estou dizendo aqui, né? No conjunto óptico, nas lanternas e nos vincos que a gente percebe, mesmo nessas carenagens que teoricamente deveriam ser mais fluidas. Nas primeiras Vespas elas eram mais abauladas, mais arredondadas. Mas isso aqui é muito anos 80, inclusive a gente percebe isso tudo pelo farol. Que também tem o formato retangular e não redondo, como nas primeiras Vespas. Aliás, as primeiras Vespas saiam com o farol aqui ó, no paralama. E só em 1953 que o farol veio aqui para cima. Essa concepção estética, inclusive, a gente encontra hoje em todas as scooters do mundo. Todas as novas, as da Yamaha, as da Honda, as da Suzuki, as chinesas. Todas têm mais ou menos essa concepção quando eu estou falando de scooter, né? Que é um veículo, é uma moto que você dirige sentado mesmo, sentado para valer. Todo mundo sabe. A gente senta em moto, qualquer uma, claro. Mas na Vespa, na scooter, você senta com os pés aqui ó, apoiados num assoalho. O que é diferente de uma motocicleta que você fica com os pés pendurados e inclusive acionando freio e câmbio ali. E o câmbio das Vespas é um negócio que todo mundo pergunta, como é que faz? Como é que engata a marcha? Vem cá, Laine, vamos mostrar finalmente como é que engata a marcha de uma scooter como a Vespa. Vamos passar o fio aqui desse microfone sem fio, maravilhoso. Veja que coisa linda esse microfone. Que espero que esteja funcionando muito bem hoje. As marchas ficam aqui, olha, na manopla. Esse é o conjunto, embreagem, marcha. Vocês estão vendo? Primeira, neutro, segunda, terceira e quarta. Então você troca a marcha aqui. Quando você está andando, você vai trocando as marchas nesse sistema, neste conjunto que fica na mão esquerda. No pé, aqui, você tem só o freio traseiro. Só o freio traseiro fica no pé. Então tem uma diferença para dirigir, em relação aos motocicletas. As scooters hoje, as scooters modernas, elas não têm nem câmbio, não têm troca de marcha. Não é que não tem câmbio. Não tem troca de marcha, basta acelerar e sair andando. Aí você tem freio aqui e freio aqui. Numa scooter antiga, numa scooter como essa aqui, numa Vespa, numa Lambreta ou numa outra daquela época, a marcha é aqui. O que difere bastante dessa história de trocar a marcha no pé, que é o mais convencional, é o mais comum. Quem dirige moto, senta num negócio desse aqui e tenta trocar a marcha na mão, às vezes estranha um pouquinho. Mas pega rápido, eu garanto para vocês que pega rápido. O maior truque é realmente você sacar o engate, porque nem sempre você está na marcha que você imagina estar. Mas isso aí é só andar, só o tempo que faz com que você se acostume e a Vespa vira uma querida amiga. Vamos agora conhecer as entranhas da Vespa, ela por dentro. Bom, primeiro aqui fora, antes de a gente entrar aqui nesta carenagem, a gente tem o afogador e essa torneirinha, gasolina fechada, gasolina aberta, tá? E aqui na reserva. Nada de muito espetacular, todo mundo que tem moto com torneirinha sabe que é assim. Esse gancho aqui é para prender o capacete, tá? Gasolina eu vou deixar fechada. A gente tem porta-luva, veja que legal. A Vespa tem porta-luva e essa minha, inclusive, veio... Eu tenho um monte de tranqueira no porta-luva, porta-luva serve para isso. A minha veio com o estojinho de ferramentas original, que tem basicamente essas chavezinhas aqui de boca. Vou ter mais uma aqui, peraí. Uma chave de vela, que você usa com esta alavanca aqui. Uma chave de fenda e Philips na mesma ferramenta, tá? Com isso aqui, com essas ferramentas, você monta e desmonta uma Vespa. Não estou exagerando, estou falando sério. E para fazer a manutenção, qualquer manutenção que você precise numa Vespa, tipo trocar vela, dar uma reguladinha no carburador, enfim, fazer alguma coisinha, tirar roda, você consegue só com esse pequeno estojo de ferramentas, que é sempre um charme quando você tem o original, né? E agora, nós vamos abrir o motor da Vespa. Como é que você mostra o motor? Como é que você mexe no motor? Aqui, para você retirar essas duas carenagens, existem essas alavancas aqui. Eu vou tirar a do motor, para vocês verem como é que ele é por dentro. Rapidamente, aqui você tira o gancho, parece muito mais fácil do que é. E aqui está o glorioso motor de 200 centímetros cúbicos de cilindrada da Vespa. Essa ventoinha faz a refrigeração do motor. Aqui dentro você tem, eu não vou tirar isso, porque eu não estou a fim de desmontar, mas tem o filtro de ar e tem o carburador. Aqui você regula, inclusive, a marcha lenta dela, né? E como eu falei no início do vídeo, como o motor é acoplado à roda traseira, não há necessidade de correia de transmissão. Essa é uma das grandes sacadas desse tipo de veículo, que, como eu disse também já, foi copiado por todo mundo que faz hoje scooters mais modernos. Isso aqui é lata, viu, gente? É lata pura. Por isso que a Vespa, essa aqui, pelo menos, não é dos veículos mais leves que você pode dirigir. Mas se você comprar hoje uma scooterzinha dessas chinesas, dessas imitações de Vespa, essas coisas meio retrô, que eu já tive uma, inclusive, são levinhas, são ótimas de usar, mas nada se compara ao motorzinho dois tempos que a gente vai ligar agora. Bom, vamos lá? Vamos ouvir o motorzinho dois tempos da Vespinha? Vamos lá. É muito simples, não tem também nenhum grande segredo, não requer prática nem habilidade. Você, primeira coisa que tem de fazer sempre numa moto que você deixa parada, nunca se esqueça, é de abrir a gasolina na torneirinha aqui embaixo, tá aberta, né? Outra coisa, observar se ela está em ponto morto, né? Está no ponto morto, é claro. Já chatei aí, né? Vou colocar o capacete porque se tudo der certo eu vou sair andando com ela para a gente ter uma imagem bonita. Vou desligar o microfone, não se preocupem, tá bom? Capacetinho aberto porque é charme de quem anda de Vespa. Não é todo mundo que tem esse charme que eu tenho. Uma coisa importante é o seguinte, se você aperta aqui, ó, nem sinal, vocês estão vendo? Por quê? Porque uma das exigências para você ligar uma vez para a compartilha elétrica é estar com a embreagem acionada. Por que isso? Porque se ela estiver engatada, eventualmente, e você não estiver com a mão na embreagem, você dá a partida e ela pula e você toma um tombo com ela parada e é um vexame danado. Muito bem, vamos torcer para dar certo porque nem sempre pega de primeiro. Vamos lá? Olha, eu não sei vocês, mas esse tem, 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 tem de motor dois tempos, que tem em DKV, que tem no Trabant, que tem em Saab, que tem em Lombretta, que tem na RD, na Ziamara, dois tempos principalmente, né? As Ziamaras são as mais lembradas, as Suzuki's aqui no Brasil também. Isso é música, é música, nos meus ouvintes. Ah, mas faz uma fumaça danada. Mostra a fumaça lá aí. Bom, eu sei o que eu vou falar aqui agora, vai me render cancelamentos, aquela coisa toda, mas eu não sou exatamente eu o responsável pelo rombo na camada de ozônio do planeta e nem por poluir demais a terra, só com uma voltinha no quarteirão com a minha Vespinha. Então, vocês me desculpem, mas eu vou continuar fazendo fumaça por aí. Muito bem, e antes de a gente terminar a historinha da Vespa e pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, aquilo tudo que um bom youtuber deve fazer, eu queria contar para vocês que as Vespas, as Scooters, as Lambretas, elas se transformaram em uma espécie de símbolo de um movimento cultural jovem nos anos 50 e 60, surgindo na Inglaterra, sobretudo em Londres, onde a molecada, depois da Segunda Guerra, já podendo comprar um veículo de transporte, já podendo ficar até mais tarde na rua, né? Começou a se interessar não só pelo modo de vida do outro lado do Canal da Mancha, no continente, como também pelo estilo dos jovens de países como a Itália e como a França. E surgiu na Inglaterra esse modelo, esse modelo não, esse movimento mod, como a gente pode dizer, que vem da palavra modern, ou modernismo, né? A molecada que ouvia outro tipo de música, gostava de ouvir jazz moderno, gostava de ouvir rhythm and blues, gostava de se vestir assim na estica, como eu, lindo. Eu pareço Gregory Peck em Roman Holiday, aliás, esse filme de 1952 com a Audrey Hepburn acabou popularizando bastante também as vespas no mundo inteiro. Mas voltando aos ingleses, era mais a molecada de Londres que passou a frequentar cafés, não os pubs, para encher a cara de pints de cerveja, mas podia ficar até mais tarde na rua, porque os pubs fecham às 11 horas, e criou-se até um movimento de rivalidade com os roqueiros, né? Rivalidade mesmo, de sair na porrada durante algum tempo, gerando espanto e alarme na sociedade inglesa, na imprensa inglesa. Esses moderninhos tiveram na Vespa e nas Lambretas, em outras scooters parecidas com essa daqui, um símbolo de liberdade, um símbolo de juventude, de transgressão, né? Mas sempre muito ligado também à moda e outros adereços que, não só nas roupas, eles colocavam também nas suas scooters. Você vê scooters dos anos 50 e 60 com dezenas de espelhinhos, com muito cromado, com bagageiro, com um monte de coisa que era um pouco a assinatura dessa molecada, dos mods, que foram revividos já nos anos 70 e 80, e esses movimentos continuam existindo, mas sem rivalidade com ninguém, sem briga, sem violência, sem nada. Aqui no Brasil, esse tipo de movimento cultural e da juventude ficou muito conhecido, né? Quando a TV Globo levou ao ar a novela Estúpido Cupido, estrelada por Neila Torraca. Foi uma das últimas novelas em preto e branco que a gente teve aqui no Brasil. Vocês estão vendo algumas imagens aí. As lambretas e as vespas eram estrelas do Estúpido Cupido. Hoje, elas circulam por aí ainda na mão de colecionadores. Existe um movimento meio mods aqui em São Paulo, principalmente, também, escuteria paulista, pessoal da zona central, da região central de São Paulo, da zona leste também, que continua cultuando e cultivando a paixão, não só pelas vespas, como também por música de época, por roupas de época, enfim, viver hoje aquilo que não foi possível viver na década de 50 e na década de 60 também. Gostaram? Curtam a Vespa! E agora nós vamos voar por aí! E agora nós vamos lá!